de todos vocês aqui no nosso Twitter. E agora, pra vocês, um dos gols mais perdidos da história do futebol, viu gente? Meio contraditório pra um programa que vive de gols, né? Mas o lance que aconteceu na terceira divisão do campeonato inglês, vale a pena ver e rir também, né? O jogo foi entre o Gillingham contra o Stevenage. O zagueiro Adam Barrett do Gillingham recebeu a bola praticamente em cima da linha. E aí, meu Deus, você tá vendo aí? Eu não tenho nem palavras. Menos mal pra ele que o Gillingham venceu a partida por 3 a 2. Meu Deus, que fato, hein? Ainda bem que pra compensar isso, nós temos golaços vindo até do pessoal de casa, dos telespectadores do E-Gol. Um deles, o João Pedro dos Santos, de Valinhos, São Paulo, tem apenas nove aninhos. Enviou um vídeo pra gente com um golaço dele, gente. Dá só uma olhada no quadro É o Seu Gol. E aí, meu Deus, você tá vendo aí? Futuro não tem futuro, João Pedro. Que que é isso, hein, João? Driblou dois ali, bonito, mandou pra dentro do gol. E você já sabe, você se é craque como o João, pode mandar o seu vídeo aí na sua pelada com os amigos, no campeonato amador que você participa. Manda pro nosso e-mail, égolsporttv.globo.com Participa com a gente do quadro É o Seu Gol.